MC saia na casa, lésbica, L-E-S, 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 U-I Aos na sai, se papai misti, amanhã é sultã Aos na sai, se mamã misti, tá com tão papá Aos na sai, se papai misti, tá com tão mamã Aos na sai, se papai misti, tá com tão mamã Aos na sai, na sai, na sai Aos na sai, na sai, na sai Aos na sai, se papai misti, tá com tão mamã E amanhã é sultana Aos naçai, se mamar mistita com bababá Aos naçai, se mamar mistita com bababá Aos naçai, se mamar mistita com bababá Aos naçai, naçai, naçai Aos naçai, naçai, naçai Seu filho a porta é na cama, a janela Me ensina a rua, a cama e toma a canela Que é fim de semana, pito com pito Conha com os tamores na praia, a varrela Mamaca na casa Que é que está na canção Os que cola que não matam Os de vida que lamelam A mista escola, que está reprovado Que é dona liberdade e cana Tola, carne e gassana, rosto conserva Capirinha, chebrinha na moda Ante praga, com o de vida chave Que é que anda fica na casa Aos naçai, se papar mistita com bababá Aos naçai, se mamar mistita com bababá Aos naçai, se papar mistita com bababá Aos naçai, se papar mistita com bababá Aos naçai, se papar mistita com bababá Contra o bi, se eu osso um banho na placa, não ameco contra o bi, a borixão vive na vida, sumira! Se saia na conta e se vira, em garibu conta, se lésbio na conta e se vira, em garibu conta, Se lésbio na conta e se vira, em garibu conta, se lésbio na conta e se vira, em garibu conta, 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 2018, MC saia a lésbio, L-E-S-M-E-S, Elizeu! Aos nasce e papá vestir, amanhece o pão, aos nasce e mamãe vestir, dá conta o papá, Aos nasce e mamãe vestir, amanhece o pão, aos nasce e mamãe vestir, dá conta o papá,